E neste bloco vocês vão conhecer um pouquinho do projeto Epada, quem vai falar com vocês sobre este assunto é o nosso querido Cláudio Martins, que é coordenador do projeto. Tudo bom, Cláudio? Tudo bem. Cláudio, conta um pouquinho para o pessoal de casa o que é este projeto, como foi que ele foi criado? O projeto Epada foi criado a partir da necessidade, da vontade de várias pessoas do interior do estado, que iriam sempre vir para a capital, estudar ou ir para outros estados procurar formação. E a gente acabou formatando um projeto onde a gente poderia levar esse ensino, levar uma estrutura, levar estruturas com uma boa formação ao ensino da computação gráfica para o interior do estado. Agora, Cláudio, o mais interessante é que este projeto é um projeto que visa capacitar as pessoas, mas é um projeto em que elas não vão precisar pagar para fazer o curso. O projeto é gratuito, tem o apoio da Indesa Fortaleza, que é uma empresa do grupo Indesa Brasil, tem o apoio também do governo do estado do Ceará através da Secretaria de Cultura, e através desses recursos a gente está conseguindo fazer de forma gratuita, conseguindo um projeto de âmbito social. Então, por ser um âmbito social, o principal objetivo do projeto é a capacitação e o que mais? Capacitação, formação no mercado de trabalho, você está capacitado, tem condições de entrar no mercado de trabalho, os alunos que participarem do projeto, eles podem no final do curso, estarem formando núcleos de produção no seu próprio município, podem estar ensinando para outras pessoas no seu município também, e isso acaba gerando um mercado que não existia até então. Para fazer parte deste projeto, para fazer o curso, é necessário que o candidato tenha o quê? Olha, ele tem que ter acima de 10 anos de idade, um conhecimento básico de informática não é necessário, se não tiver a gente fazer um pré-treinamento, e vontade, vontade de aprender e ser criativo. Eles dentro do curso, eles vão aprender essa parte de como realizar um filme, de como realizar uma computação gráfica de nível simples ou intermediário, que possa resolver e criar ideias que eles tenham dentro do curso. E de quanto tempo é? Qual a duração do curso? O curso tem duração de 4 meses, então são 4 meses, a gente toda semana vai estar lá nos municípios ensinando o que a gente está propondo, no final do curso, faltando um mês para encerrar o curso, o professor vai passar uma temática que vai ter, vai ser propósito ambiental, ou seja, dos alunos poderem criar algum filme que passe a necessidade de cuidar do meio ambiente, de cuidar do meio social, juntando com tudo que eles vão aprender. Agora, Cláudio, uma dúvida, esse curso é um curso voltado para a parte de audiovisual, não é isso? Mas o roteiro, entra também? A pessoa também aprende um pouquinho de roteiro? Aprende tudo, sim, ele é bem puxado, então o professor vai passar por todas as fases de criação de um filme. Não é um filme, não é um longa-metragem, mas é um filme pequeno que vai ter todo o esmero, todo o carinho e o cuidado e a supervisão do professor, junto com as ideias dos alunos, junto com a feitura dos alunos, junto com os computadores. E assim você desenvolve maiores trabalhos, trabalhos mais bem elaborados. Exatamente, eles vão conseguir fazer esse filme no final do curso, aliás, são quatro filmes propostos, dois por município e quando sair do curso, por mais que eles tenham um filme, possam inscrever em festivais, possam concorrer a prêmios, etc. Vai estar também consigo, em cada um, a experiência que eles tiveram e essa experiência pode ser que eles venham trabalhar numa produtora, numa emissora, numa agência de publicidade ou num estúdio que for. É mesmo, porque hoje em dia quase tudo, em quase todas as áreas é necessário que haja alguém que trabalhe na arte gráfica. 99% de tudo que você vê tem computação gráfica, desde a elaboração de um projeto arquitetônico, de uma revista, de um filme, de uma edição como essa aqui, existe a computação gráfica inserida. Os municípios que foram agraciados foram o município de Calcaia e o município de São Gonçalo. E aí, ele é dividido em como é que é feito o curso, quais são as etapas? A gente tem uma primeira etapa que a gente chama de primeiro ciclo de workshops. O workshop serve para explanar como é o projeto, como é que o curso é realizado e são distribuídos questionários. Esses questionários são preenchidos pelos alunos, questionários de aptidão de cada aluno. Se você não conseguiu participar do workshop, basta procurar em Calcaia a Secretaria de Educação, senhora Cláudia de São Gonçalo, basta procurar na Secretaria de Cultura o senhor Afonso Celso. Então, a primeira etapa já aconteceu, você que está em Calcaia, você que está assistindo o programa e diz Poxa, passou, eu nem vou poder participar, nem vou poder me inscrever, olha aí, ele está dando uma notícia muito boa. Você pode chegar na Secretaria de Educação, na Ex de Calcaia, e pegar a sua ficha de inscrição. Exatamente, basta procurar a senhora Cláudia que a ficha de inscrição está lá. E a partir daí, fazer o quê? Aí você preenche o seu questionário, devolve no mesmo dia ou devolve no outro dia. Em janeiro, no finalzinho de janeiro, vai estar saindo a seleção dos alunos. O objetivo é selecionar 48 participantes em Calcaia e 48 participantes para São Gonçalo. Agora, Cláudio, de que forma é feita essa seleção? A seleção é feita através dos critérios que estão no questionário. Então, lá a gente tem critério, se você tem disponibilidade para estudar computação gráfica, se você tem algum critério artístico, de que nível? Ah, o desenho, o desenho, eu gosto muito de desenho. As aptidões. São as aptidões que a gente chama. O que você já viu hoje de computação gráfica? O que você imagina estar fazendo no futuro com isso? Então, através desse questionário que foi elaborado, a gente consegue tirar quais são os mais indicados para o curso. Aí, a partir daí, vem a parte prática. É, a partir daí, o que vai ser feito? Vai ser afixado cartazes em cada município. Também vai estar no site quem foi selecionado para os dois municípios, né, dos alunos. Quando é que começam as aulas práticas? Depois do carnaval, é depois de fevereiro. Isso. Então, você que gostou da notícia, você que quer fazer parte desse projeto, você tem uma ótima chance agora de ingressar no mercado de trabalho de uma forma muito agradável, porque a arte é uma maneira agradável de se trabalhar, mas que também é gratuito. Então, não perde essa oportunidade. Por favor, hein? É necessário que você tenha só um pouquinho de atenção e força de vontade, procurar a ficha de inscrição, fazer sua inscrição e esperar para ser selecionado. Exatamente. Exatamente. Basta realmente procurar a chance e as portas estão abertas, né? Assim, uma coisa que nunca foi feita aqui no Estado, a gente está fazendo isso de forma bem original e graças ao apoio, que eu já citei, né, da Indesa, Fortaleza e da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, a gente está conseguindo realizar isso aí. Cláudio, para maiores informações? Para maiores informações, você pode acessar o blog epada.wordpress.com ou você pode ligar também no celular 96727207, DDD85. Tá bom. Muito obrigada pela sua participação. Tem mais alguma coisa que você queira acrescentar? Sim, só que realmente acreditem no projeto. O projeto está disponível. As fichas estão disponíveis para vocês fazerem as inscrições. Antes, a gente teve já uma participação boa, os dois workshops que aconteceram, mas quanto mais pessoas tiverem, melhor. A gente pode chegar ao número que a gente está pretendendo. E quem sabe chegar é uma segunda edição, né? É, o objetivo é chegar a segunda edição. Quem sabe a gente não tenha um outro epada com outra temática nos dois municípios ou um outro epada em outros municípios também, né? Esse é o primeiro passo. A gente tem já um planejamento bem grande aí para frente, três, quatro anos, de levar a educação digital para o interior. Então, tá aí. Vocês viram aí o Cláudio falando sobre o epada. A gente está sendo, assim, pioneiro nesse trabalho aqui no Ceará. Eu quero agradecer a sua participação e parabenizar pela sua iniciativa de estar fazendo mais esse trabalho, que é um trabalho sociocultural, é um trabalho de incentivo a você que está em casa e quer ser inserido no mercado de trabalho. Muito obrigada e parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Obrigado, obrigado, pessoal. E a gente se vê por lá. E a gente se vê por lá.